Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tô aqui então no apartamento aqui de Belmonte, né? Hoje eu vou ficar aqui de molho porque eu caí de novo, gente, caí de novo. Escorreguei, tava indo na piscina outro dia, escorreguei. Outro dia não, foi antes de ontem. Eu fui na piscina, escorreguei numa rampa que tinha pra descer na piscina. Tem um local que vai pela escada e o outro desce uma rampinha ali de grama. E eu não vi que tinha escada e fui pela rampa de grama. Acabei escorregando na grama que meu tênis já tá velho, gasto, né? Preciso comprar um tênis novo pra mim. Acabei escorregando e caí. Vou mostrar meu pé, que eu ia cair em cima do pé, assim, que eu me escorreguei. E virei o pé assim pra baixo, ó. E acabei rompendo aí vasos, né? Fez um puta de um hematoma no pé. Então, não tô podendo forçar muito o pé. Então, não vou poder sair. Então, o que que eu vou fazer? Vou dar uma limpada aqui na casa e vou fazer um almocinho. Aí a gente vai batendo um papo aí na vida como ela é aqui no meu dia a dia aqui em Belmonte, tá? Nessa cidade fantástica que eu tô adorando. Tem muita coisa ainda pra visitar. Tem a piscina lá que eu tenho que ir ainda porque ainda tá um sol danado. Tá fazendo 30 graus. Ontem fez 31 graus, né? Então, eu vou ter a piscina que eu quero ir ainda. Então, tem muita coisa pra filmar aqui em Belmonte. Mas eu vou ficar aqui ainda faz o quê? Uns 15 dias que eu cheguei só. Então, tenho bastante tempo aí. Que eu acho que eu vou acabar estendendo ainda um pouco mais a minha permanência aqui em Belmonte. Porque o local é muito silencioso. Vocês sabem que eu amo silêncio, né? Então, talvez eu fique mais do que um mês aqui. Porque eu tô gostando demais aqui desse silêncio. Eu quero aproveitar o máximo. Porque depois eu não sei pra onde eu vou. E se eu vou aí fazer de novo um mochilão. O que eu vou fazer, né? Então, agora eu vou fazer um almocinho. Vou dar uma arrumada. Porque, ó. Tá tudo de ponta cabeça, ó. Eu tava aqui na cama. Fazendo, editando vídeo. Aí, fazendo uns vídeos pra vocês. E acabei que agora que eu vou levantar pra fazer aí minha... Dar uma geralzinha aqui no apartamento. E fazer uma comidinha. Enquanto isso, vamos lá comigo. Fazer aí uma vida como ela é aqui em Belmonte. Com o pé machucado. Bora lá? Então, gente. Olha. Assim que tá meu pé. Olha o estado desse pé. Olha. Aqui, ó. Tá vendo esse carocinho aqui, ó? Agora ele tá um pouquinho mais desinchado. Agora eu vou passar, então, aqui o... Aquele gel de babosa que eu tenho, né? Vou colocar o curativo aqui pra segurar o tornozelo um pouco. E depois a gente vai arrumar a casa. Então, bora lá fazer um curativo aqui. Bom, agora eu passei a babosa nele. E vou deixar secar um pouquinho essa babosa pra colocar, então, aqui a atadura, ó. Não vou colocar a atadura por cima da babosa pra não grudar. Vou esperar absorver um pouco essa babosa no pé. E depois eu faço a atadura, então, pra eu poder ficar caminhando aqui na casa. Fazendo aí umas arrumações. E aí Pronto, gente. Bora agora continuar vivendo porque não adianta, né? Ficar sofrendo. Bom, agora eu vou dar uma arrumada aqui na casa e vou tomar um vinhozinho porque já que hoje eu não vou sair, eu vou cozinhar, fazer um... já tem um molhinho de macarrão pronto. Vou dar uma limpada nessa louça aqui que ficou também e vou tomar meu vinhozinho pra hora que for cozinhar. Então agora eu vou lavar aqui essa loucinha. Um brindezinho, então. aí pra todo mundo do canal, aí que segue aqui o Não Tô Nem Aí e continue aí prestigiando o canal, deixando seu like aqui pra fortalecer os vídeos, aí pra fortalecer o canal e se inscreve também se você não é inscrito ainda. Então, tintinha aí a nossa. Agora, eu vou fazer um almocinho que eu tô com fome. Se bem que eu já tenho pronto aqui molho de tomate, não sei se eu faço um macarrão, se eu faço um arroz aí elaborado, vou ver o que que eu vou fazer agora. Bom, gente, apesar de que eu já tenho arroz pronto aqui, mas eu tô com vontade de comer um camarãozinho, então vou fazer um macarrão com molho que eu já tenho pronto aqui de tomate, que eu fiz ontem, já deixei ele prontinho. Só falta acrescentar um pouquinho de massa tomate, pra ver se ele fica mais vermelhinho um pouquinho. E vou separar os camarões, vou fazer um refogadinho de camarão e vou comer com macarrão, então. Então bora lá preparar o almoço, que eu já tô até salivando aqui. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Até a próxima. Vamos ver se está albente já. No ponto, gente. Bora lá comer porque eu estou com fome. A slave to some philosophy will somehow make you free and you will be so glad... Olha isso, gente. Olha isso, gente. Bom, gente. Então, agora eu vou comer que esse prato ficou... Olha isso, gente. Que coisa mais maravilhosa do mundo. Vou comer tomando aqui meu vinhozinho. E vou finalizar esse vídeo, então, aqui com vocês da vida como ela é. O meu... Na parte da manhã, na verdade. Porque agora eu almoço e vou editar um pouco de vídeo pra vocês. Bom, eu deixo um grande abraço aqui, então, de Belmonte pra vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aqui um like pra fortalecer o canal. Se inscrever se não é inscrito ainda. E eu aguardo você em mais vídeos ainda aqui em Belmonte. Um grande abraço. Tchau. Fantástico, gente. Adoro. Muito bom. Gente, ó. Ficou uma delícia esse macarrão, gente. Tá quente, mas tá muito bom. E aí, um tintinho aí pra todos nós e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti